Bom, a Vica da Vendé para a História da Patituba representa muita coisa importante, principalmente no que se refere a um ambiente onde proporciona lazer para muita gente, né? São centenas de pessoas que vêm aqui no final de semana e também durante o meio de semana vêm pessoas visitar o balneário, tomar seu banho. E então isso criou um vínculo de melhoria, inclusive, para a cidade, porque é o único ponto destacado de lazer que nós temos na cidade de Patituba. Temos outros, mas assim dizer, onde as pessoas têm mais acesso por uma questão de ser bem próximo do centro da cidade e ser também ainda na parte baixa, no só pé da Serra da Aratanha, então por isso é que nós temos muitas visitas e faz o balneário se tornar o que é em termos de melhorias para a cidade de Patituba. Eu acho que a segurança, ela tem, ela é mantida, nós temos segurança lá. A prova é que, graças a Deus, aqui não se vê falar em nada, não se ouve falar em alguma coisa que possa denegrir a imagem desse ponto turístico de nossa cidade. Tem um problema de épocas aqui na Patituba em que a Zandré praticamente seca. Quando nós temos assim dois ou três anos de uma maior estiagem, ela então fica com falta de água, né? Porque a bica da Zandré, ela recebe água de cima da serra, principalmente assim de um açude que nós temos que chamar-se o açude do Boaçu. E esse açude, ele despeja a água para a cidade. E aí então, o balneário, às vezes a gente sai, vamos tomar banho até no açude Piripal, que é um açude aqui mais próximo, né? Que é, vamos dizer assim, em termos de água, é um açude que demora mais a secar aqui na cidade. Se bem que, mesmo sendo no centro da cidade, poucas pessoas se banham lá no açude Piripal. É mais, vem para a bica da Zandré. É muito, claro, que você tem essa técnica tudo aí. Se você olhar, igual que qualquer pessoa olhou, ele não tem que ter uma sensibilidade no meio do mundo. Aqui em si já é uma sensibilidade, essa queda da água. Então você pega só de filmar ou fazer foto, porque o que você fotografar já está falando tudo, já está dando toda a resposta que você quer.